Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A um dia da data de pagamento dos salários de fevereiro do funcionalismo, a Secretaria da Fazenda do Estado projeta quitar em dia os vencimentos de quem recebe menos de R$ 2.000. O valor exato da primeira faixa de pagamento será divulgado no fim da tarde desta terça-feira, após o balanço de ingressos de recursos de ICMS de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Entre os elementos que contribuem para a previsão de fevereiro, está o repasse para os municípios de valores atrasados na área da saúde. O governo do estado fará esse repasse de R$ 128 milhões na quarta-feira, 28 de fevereiro. No mês passado, receberam em dia os servidores com salário de até R$ 2.700. O Piratini vem adotando a prática de pagar primeiro os servidores que ganham menos, conforme houver ingressos de recursos, quitar as faixas seguintes. O Piratini vem adotando a prática de pagar primeiro os servidores que ganham menos,